Venham, ó nações, ao Senhor cantar Venham, ó nações, ao Senhor cantar Ao Deus do Universo, venham festejar Ao Deus do Universo, venham festejar Seu amor por nós, firme para sempre Seu amor por nós, firme para sempre Sua fidelidade dura eternamente Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito Glória a Trindade Santa, glória ao Deus bendito Aleluia irmãs, aleluia irmãs Aleluia irmãs, aleluia irmãs Povo de sacerdotes, adeus louvação Povo de sacerdotes, adeus louvação Ao partir o pão Ele apareceu Ao partir o pão Ele apareceu Fica Senhor conosco Já escureceu Fica Senhor conosco Já escureceu Amém 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 Tallulah Amém Quer Shure